Ai fala seus lindos, esses caras aqui não parem de falar abobrinha, pelo amor de deus. O vídeo de hoje vai ser culpa desse rapaz aqui, chamou a gente pra ir conhecer o famoso Peak District, né? É isso aí, depois de umas 15 tentativas, vai sair o nosso Peak District, mas tamo aí. A gente tá na estação aqui chamada Manchester Piccadilly, indo pra famosa estação Edale. E de lá a gente vai dar uma voltinha por ali, ver o que que a gente acha de bonito hoje. Isso aí. Fechou? Galera, quase tomamos na bunda agora. A gente tava naquela porta ali, dentro do trem. E apertava o botão, apertava o botão e nada da porta abriu. Aí o rapaz falou, essa porta não tá funcionando não. A gente saiu correndo pra pegar a outra porta do trem e sair na estação certa. Isso aí é onde? Ah, é ali ó. Pra onde que é a cidade? É aqui? Olha, a cidade. Só tem um pub e duas casas. Então assim galera, a gente tá em Edale. Nosso objetivo é subir naquele montezinho ali, lá em cima. Que é bem pertinho. Bem de boa. Bom, então eu vou apresentar pra vocês a cidade de Edale. Ali é uma General Store, uma loja geral. Aqui é a escola. E aqui é o bar. E ali pra frente tem duas casas, que é dos moradores. E acabou. É isso. É o centro da cidade. É o centro da cidade aqui ó. É o centro da cidade. Bom, agora estamos aqui com o nosso guia de montanha. Isso aí. Pra explicar um pouco sobre a região. Isso aí rapaziada. Então aqui como vocês podem ver. Temos essa parte de mais curvatura né. 75 graus. Coberta toda de grama. Podem mostrar um pouco a área aqui. Tem aqui onde faz uma cadeia de montanhas. Onde todas as nuvens ficam mais nos arredores. E na época de chuva. É uma região que tá todo o tempo alagada. Todo o tempo muito úmido. Entende? Então quer dizer que a gente tá andando em cima do lago aqui hoje. Estamos em cima do lago aqui. E se tu cavocar um metro pra baixo. A gente pode encontrar o oceano. Beleza. Qual que é a ideia desse lugar aí? Aqui é maciozinha da Panunimida. Aqui é onde é que era a praia né. Ali é o oceano e aqui é a praia né. Vai com uma tia soada do mar. Tem um cais né. Que chapão. Tem um cais. Tem um papel de parede velho. É show né. Cara, olha os bezerros. Você só deixa eles bem fechadinhos né. É só um verdão e dois pontinhos brancos cara. Que coisa linda. Foto minimalista cara. Pior que é bem isso mesmo. Nossa, coisa mais linda velho. Que doideira. Cara, que lindo aqui velho. Aê Matheus. Tô a primeira montanha. Tô a primeira velho. Olha só. Subiu o morrinho. Foi que? Um ano e meia? É. Olha o que né viu? Olha, daquelas pedras ali é o topo. Deu uma olhada onde é que os guris ali achou o lugar pra tomar um café. Chave quase que uma cafeteria, um coffee shop ali. Dá uma olhada. Chega aqui. Olha. Mas isso aqui tá muito topo. Tem os banquinhos naturais aqui. Ó. Ó. A mesinha. Niu de uma mochila. Dá uma olhada no naipe do café dos guris. O cara bem campeiro. Gaúcho campeiro. Tá muito acerto. Pode meter. Dá, Gaúcho. Rápido pro calço. Tem que tá mais perto ou tá bom assim? Hã? Tá bom? Vai. Ah moleque! Segura moleque! Vai ter café, hoje tem café, hein? Hoje tem café, hoje vai ter café, hein? Tchau, tchau! 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 E aí, galerinha, tomamos um cafezinho ali em cima, bem da hora. É... Tem uns raios de sol bonitos ali na frente. Mas o que eu aprendi vindo para as montanhas aqui na Inglaterra é que nunca é pela montanha. Nunca, nunca, nunca é pela montanha, é sempre pelo caminho. Sempre por aproveitar a caminhada, aproveitar o dia, aproveitar as companhias. E o destino, pelo menos para mim, não importa muito. Mas sim o como você chegou nesse destino. Se você foi feliz, se você foi conversando, se você foi admirando a natureza. Eu acho que é essa lição que eu mais tiro desses passeios. Nunca, mas nunca, nunca, nunca deve ser pelo destino. E sim sempre pela beleza do caminho, pelo que você vai aproveitar no caminho. Vou desligar a câmera aqui, senão vou deslizar aqui e vou cair só lá embaixo. Gente do céu, eu nunca vi, foi falar de ir para o pub. Os meninos já raiou lá para frente, olha. Não dá quase nem para ver mais os meninos. Isso que é vontade de beber uma cerveja, hein. Tem que deixar registrado aqui nas minhas memórias do YouTube. Bem, Guilherme, sorte que não alagou o oceano aqui no tempo que nós estávamos lá em cima, né. Choveu um pouco. Tem que ter que chover, né. Tem que ter chuva, né. Tem que ter chuva, né. Tem que ter chuva, né. Toma com ele também. Ó, lanchinho dos guris, pegaram um hamburgão e pegaram uma petiça. Bora bagaçar. Então é isso, galerinha. Vazamos do pub já. Mais um dia concluído. Os caras estão só queimando a bota. Queimando a bota, né. E é isso. Nós subimos uma montanha, tomamos um cafezinho, tomamos uma cerveja. Conhecemos um lugar. No centrinho aí, ó. No centrinho, né. Ó, ó a cidade inteira. Acabou. Queimando a bota. Queimando a bota. Olha, criança ali. Estamos em Londres já, hein. É, chegando. Chegando em Londres. Então fechou, galerinha. Até a próxima aí. Falou. Tchau.